Recebendo também o Marquinhos O Murilo, que é conhecido como Mura, nessa equipe do Moarama, soltou uma pancada A bola sobrou, o passe era no fundo, esse passe que ia chegando no Caio Jotinha no fundo Tranquilidade, manda lá em cima Interessante que o Pato buscou a ligação direta, Dedezinho Foi pro chão, sem falta, agora 3 contra 2, Oshita tocou, recebeu, de volta! Gol! É do Moarama, a equipe da casa tá na frente O Oshita começou e ele mesmo terminou, Saço, jogadaça, lance lindo A tabela encaixou certinho, a bola morreu lá no fundo da rede Agora, o Moarama 1, Pato 0 Já uma pressão muito grande da equipe do Moarama O Oshita que começa a jogada, faz 1-2, recebe na frente livre pra só empurrar pra rede E a jogada começa num dos poucos momentos que o Pato conseguiu botar a bola pra frente Nesse começo de jogo né, uma reposição, olha ali Quase, quase gol de empate, que jogo hein, que jogo Mila, não dá pra respirar Mila Não dá e agora vem a resposta do Moarama, Oshita de Oshita Tassou pela bola na hora do chute, Saço, ele ficou meio desequilibrado na jogada Jogaça, jogaça Jogaça, não dá tempo de comentar, isso que é bom né, isso que é bom Mas falando ainda sobre o gol né, a reposição longa pro Luciano Não conseguiu o domínio e aí foi um contra-ataque Três contra dois, rapidamente a jogada do Oshita Movimentações dos dois lados, tá aí o Cabreúvo, a jogadora importante Tem espaço pro chute, bateu cruzado, a tentativa do Rangel A bola voltou pro Moarama, agora o contra-ataque Vai bater de longe, defendeu, tem rebote O chute vai pra fora, mais uma vez a Le Falcone salvando o Saço E agora o Moarama Cruzado, a tentativa do Rangel, a bola voltou pro Moarama, agora o contra-ataque Vai bater de longe, defendeu, tem rebote O chute vai pra fora, mais uma vez a Le Falcone salvando o Saço E agora o Moarama com o gol, ele baixa as linhas Fica esperando meia quadra pra fazer a marcação Não faz aquela marcação na primeira linha E aí no contra-ataque Deu hein, Giovani também tomou o cartão amarelo Tem mais viu, se preparem Acho que teve o Wesley também, não? Acho que o Wesley também levou o cartão amarelo É, já apareceu Isso, olha que bom chute agora, defesa do Lucas, trabalhando pela primeira vez De forma um pouco mais efetiva, o goleiro do Moarama E aí o corte Bola voltando a rolar, vamos conferir de novo o lance Os pés E é aquele lance perigoso, né? Tinha o jogador na frente, ela passa por baixo desse jogador E vai quase no meio das pernas Estou avisando pra vocês, muitos cartões amarelos O jogo está quentíssimo Mas acho que é isso, hein? Então, duas faltas pra cada lado Manda mensagem, pode comentar também O que vocês estão achando do jogo O que precisa do Pato pra empatar O Moarama pra vencer Enquanto isso, vem a equipe da casa Chutou e fez GOOOOOOOL É De novo a equipe da casa fazendo mais um Eric Dessa vez ele recebeu Na medida ele nem ajeitou Ele nem domina Ele manda de primeira Busca o cantinho Da Lê Falcone Encontra a rede Tá lá dentro O Moarama aumentando a vantagem Dois Pato Zero Sassou Reclamação do Pato Cachar duas vitórias seguidas E aí voltou pra três derrotas seguidas Então As duas equipes estão com um começo difícil Precisam vencer Olha o Moarama tentando Bate, rebate Voltou Vai fazer mais um Meu Deus A Lê Falcone salvou duas vezes Ele foi incrível Agora o Ferro Rapaz, o Ferro não costuma perder Bateu no rosto Cara Nossa senhora Goleiro de futsal O que sofre Demais, né Olha ali, olha ali Nossa, isso dói demais Isso aí fraco já dói Meu Deus Isso aí não foi com uma força Mas só o fato de não ser tão fraco Ser uma força média Já deve doer demais Nariz é complicado Sensível Imagina se fosse aquela bola antiga de futsal Do famoso futebol de salão Era dessa aí mesmo Aí ele não voltava mais pro jogo Aumentar pra 3x0 Por enquanto É o Moarama que vai vencendo Vai vencendo bem O que você acha desse finalzinho aí Será que dá pra pintar alguma coisa Ainda, Sasso? Vamos nessa chegada Chute cruzado Passou na segunda trave Teve desvio O Juco tá emocionante, Mila O Juco tá emocionante, Mila Realmente não dá pra cravar qualquer coisa Não vai sair mais nenhum Nesse primeiro tempo Porque as duas equipes Seguem buscando o ataque Claro O Pato Com mais hora diferente Ô rapaz Bons tempos, viu Chuteirinha Show de bola O futsalzinho com a galera Bom demais Lá em Salvador A gente chama de baba Olha essa bola chegando Que perigo O Lucas já tava caindo Pra fazer a defesa A bola volta O Pato pressiona Nesses últimos Direto Ale Falcone Fica com ela Ficou tranquilo Pro goleiro do Pato O Pato A mudança de postura Principal do Pato É a pressão Agora não deixa Ter qualquer tipo de respiro Uma defesa do Lucas Não deixa Nenhuma chance de respiro Pra equipe do Moarama Na saída de bola Lucas Não deixa Nenhuma chance de respiro Pra equipe do Moarama Na saída de bola E é o que precisa Pra tentar também Forçar uma saída Errada Da equipe do Moarama Mas se conseguir Desbravar essa primeira linha O Moarama E o Rodriguinho Tá aí ó Se desequilibrou Recuperou Tentou o passe Errou Recuperação agora Do Moarama Vem pro contra-ataque Tá desarrumado Bateu de longe Essa bola Quase me enganou Eu ia gritar gol aqui Viu Sasso Quase me enganou Eu ia gritar gol aqui Viu Sasso Foi tão rápido Bateu na rede Na volta E foi tão rápido E essa trai O Gerson No último jogo Que eu fiz com ele Também grito Do Pato Me parece que foi Quem levou Aquele cartão amarelo É isso aí Cabreuva Carregou Tocou de lado Luciano recebeu Cabreuva Tentou o chute Que passe Eu não acredito Rapaz Dedezinho Teve a chance Pelo jeito Nem sei se sai Olha o chute agora Do Wesley Defesa do Ale Falcone Dedezinho se manda Recebe Samuca Tocou nele Limpou Devolveu O golaço Bonito Tapa do Samuca Gol É Com ele A jogada Começou O Dedezinho Não foi Fominha A marcação Dobrou pra cima dele Ele encontrou O Samuca Eles trocaram De papéis Dessa vez Foi o Samuca Que apareceu E foi um tapa Com nojo Ali pra rede Que isso Sassu Ele tá enfrentando Durante todo o jogo Até agora Mas ele encontrou A movimentação Do Samuca Livre E agora Funcionou O Samuca Deu aquele desvio Tapa com nojo Olha a chance Chance linda Tentativa do muro O capitão Mandou Mas mandou Pra fora Ale Falcone Tá ali Reclamando de alguma coisa Vamos ver o replay Mas mandou Pra fora Ale Falcone Tá ali Reclamando de alguma coisa Vamos ver o replay Ele desviou na bola É Ele deu um desvio Com o braço direito Por isso que ele vibrou bastante Jogo eletrizante A vantagem cai Pra um golzinho apenas O Muarama 2 Olha essa batida do Jotinha Pato tem 1 O Muarama tem 2 O Muarama jogou muito No primeiro tempo No segundo tempo É pra editar o ritmo Pra dar uma segurada Ele tá ligado o Lucas No primeiro tempo também Ele deixou a bola passar Porque não podia tocar na bola Tá vendo que ele tá sabendo Exatamente onde tá o gol Porque é sempre perigoso isso E essa jogada anterior Bela finalização do Jotinha Sem deixar a bola cair no ar O goleiro fazia uma participação Também na construção ofensiva E sempre ele começando O cabra e uva Muito inteligente Sempre em tomadas de decisões Olha que chegada perigosa Gol Gol do Dedezinho Ele que já deu assistência hoje Mandou um presente pro Samuca Dessa vez ele apareceu Do jeito que ele sabe Do jeito que ele gosta Pra deixar tudo igual A pressão do Pato Deu certo O saço agora O Muarama Do jogo E o Dedezinho tá lá Uma hora ele vai acertar Como foi nessa jogada Muito bem Que belo drible Que belo drible Opa Coisa linda Foi fazendo o Filo Giovani A bola volta com o Muarama Ainda Jotinha tentou A bola escapa Pela lateral O Giovani Direito de defesa Olha ali Já vai Ei Ó De novo Rapaz Dois ali direto Pro outro E o segundo Ele tirou o Cabreuva No corpo Fez aquele balanço Fez que ia pro meio Levou pro fundo E aí o Cabreuva Não teve muito o que fazer E joga de novo De novo Com o goleiro Em cima E Opa Gol O cara que tava fazendo a diferença pro Pato Ele saiu Recebeu o atendimento Voltou A gente nem viu Quando ele voltou Já voltou Mandando pra rede Teve desvio Mas ele não tá nem aí É gol do Pato É o terceiro É o gol da virada Gol do Ale Falcone Sassou Ah O Ale Falcone Bom Sentiu Sentiu um gato É grande Agora a tentativa do Wesley Foi pro drible Perdeu Cabreuva Recuperou Tocou Que presentaço Chute A defesa do Lucas A vibração do goleiro do Moarão Aqui salvou demais Salvou demais Ele vibra Ele chama a galera pra ir junto com ele Vamos ver o replay Luciano E o tapa foi bonito Ele deu uma cavadinha Tentou tirar do Lucas Mas o Lucas tava atento Mila De virada Que resultado por enquanto Bela bola no fundo Que bolão Olha o chute A defesa A bola volta Coisa linda Mais uma chance do Pato Dessa vez apareceu o André E mais uma vez o Cabreuva Com boa finalização Mas o Lucas atento Conseguiu a defesa com o pé É um Pato Que tá procurando esses contra-ataques Agora quase conseguiu mais uma chance de gol O Pato tá muito mais sólido nesse segundo tempo Cara, é aquela bola que todo mundo quer, né? Que você recebe sozinho A sua equipe tá evitando passes um pouco mais curtos Transição pelo meio da quadra Tá buscando esse passe longo mesmo Exato Tá tendo espaço Porque a marcação do Moarão é alta Olha que chutaço Golaço Gol Do empate do Moarama O pé direito potente do Giovani Puxou pro meio Mandou o foguete Que confiança do Giovani É um gol de empate Tudo igual de novo Agora o Moarama 3 Pato também 3 Sassou Teve o desvio no Cabreúva Desvio no Cabreúva Matou a Le Falcone Assim como o desvio no Marquinhos No gol anterior